Direito ao trabalho, direito de votar e ser votada, direito de estudar, controle de natalidade, liberdade civis como herança, guarda dos filhos, contra a violência, lei Maria da Penha e lei do feminicídio. São direitos conquistados que marcam a vida feminina ao longo da história do Brasil e do mundo. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, marca a luta das mulheres por equiparação dos direitos e oportunidades. Gerente de uma grande loja de Caxias, Amanda Ferreira acredita que a mulher tem mais possibilidades de expandir seus horizontes na atualidade. Esses direitos a gente foi conquistando em todos os aspectos, profissional por exemplo, hoje a gente vê mulheres gerente, a gente vê o mercado hoje, mulheres absorvendo mulheres realmente para cargos de confiança. Então, essa comemoração do dia 8, então firma nós, mulheres, um direito que estão conquistando a cada dia. Márcia Cadilha, há 12 anos, resolveu empreender e hoje é empresária. Ela diz que iniciou por força das circunstâncias. Foram as circunstâncias, né, o mercado que me obrigou, né, desempregada, fui obrigada a ser empresária. E aí fui me desafiando para me tornar a empresária que sou. Hoje ela afirma que se percebe uma mulher independente. Hoje eu me sinto uma mulher independente, né, da nova era, né, da mulher independente. Então eu me faço parte desse grupo. Comandante da Guarda Municipal de Caxias, a inspetora Rosiane Costa, que foi vendedora, professora e recenseadora, antes de ingressar na corporação, afirma que não imaginava chegar ao posto que chegou. Como eu sempre digo, você se prepara, passa alguns anos da vida se preparando, mas você se imaginar ali, aqui, como eu estou agora, não. Já são 18 anos, né, cara? É uma trajetória de muita luta, muita preparação e que logo vem outros e outros que estejam também se preparando para estar aqui. A advogada Tamara Nunes reconhece que muito já se conquistou, mas que as mulheres podem conseguir muito mais, inclusive ampliar sua participação na vida política. Cabe a nós, as mulheres, é partir, cair em cima, porque nós podemos e nós devemos estar sempre à frente, ocupar os nossos espaços.